Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um suplá com corda de sisal. Isso mesmo, corda de sisal. E eles ficam maravilhosos, ficam rústicos e fica muito linda em uma mesa aposta. Vamos lá para o passo a passo? Primeiramente, eu vou falar para vocês a lista de materiais que eu vou usar para fazer. Eu vou precisar de dois pedaços de papelão num tamanho de 8 centímetros. Você também pode fazer maior, fica a seu critério. Eu vou fazer com 8 centímetros. Dois pedaços de tecido na cor da sua preferência. Você vai cortar o tecido redondo em um tamanho um pouco maior que o papel. Tá vendo? 8 centímetros. E cortei um círculo maior. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cola de silicone e vou colar o tecido no papelão centralizado e ele vai ficar desta forma. Você vai repetir esse processo com os dois. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a cola de silicone. Ou cola quente, fica ao seu critério. Eu vou usar cola de silicone. E vou colar uma na outra. Aí meninas, coloquei a cola. Agora eu vou juntar uma parte na outra. Pode apertar para a cola grudar. Para não correr o risco de saltar. Tá vendo? Eu escolhi o tecido terracota. Porque foi um pedaço de retalho que eu tinha em casa. Então eu aproveitei esse tecido. Mas você pode fazer também com tecido estampado. Ou da sua preferência. Qual é o próximo passo? O próximo passo será a corda. Eu vou usar a corda de 10 milímetros. Mas você também pode usar a de 8 milímetros. Que fica perfeito. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar cola quente. Vou colocar aqui na ponta. Para fazer grudar. Para ela não soltar. E com cuidado com cada cola. Eu vou fixar as pontas. Tá vendo? Para ela não soltar. Vou pegar aqui nas laterais. E vou colocar uma quantidade de cola. Não tem a pena em colocar cola. Para não correr o risco de soltar. Vou pegar a corda. E vou colocar ela aqui. Segure. Para não correr o risco de soltar. Continuar com cola. Em todo o redor do círculo. E vou sempre dando uma apertada de leve. Para a cola fixar. Sempre segurando. Para a cola quente fixar. O material é só esse, gente. Papelão. Tecido. Corda. E cola quente. E tesoura. E como ela é uma corda grossa. Eu gosto de cortar ela com estilete. E agora você vai seguir o processo. Bota a cola aqui no meio da corda. E vai vir enrolando. O processo agora vai ser só isso. Você vai fazer essa enrolação com a corda. Até chegar ao tamanho que você quer. Você pode fazer descanso de panela. Suplar. Suplar. Porta-copo. Ao seu critério. E fica muito bonito na mesa. Eu comprei a minha corda. 50 metros. Eu comprei na Shopee. Eu paguei... 30 reais. Em 50 metros. Já com a frente. O preço estava excelente. Para vocês que têm interesse em comprar. Eu aconselho. Fazer uma pesquisa. Na Shopee. Está muito em conta. E essas cordas também, gente. Vocês conseguem... Achar elas em outras tonalidades de cores. Vermelho, marrom, preto, verde, azul. E aí é só usar a criatividade de vocês. E em vários tamanhos também. Mas para quem quer fazer jogo americano. Suplar. Eu indico usar esse tamanho de 8 milímetros a 10 milímetros. De preferência até o de 8 milímetros. Que eu acho muito bom. Mas como eu já tenho essa de 10 milímetros. Eu vou aproveitar, né? Olha como ela vai ficando. Vou fazer esse processo aqui. E volto com vocês. Aí, gente. Olha como ela está ficando. E o processo é esse. E o processo é esse. Cola. Você vai botar cola aqui, ó. Não tem a pena de colocar cola. Porque é a cola que vai ajudar. Para que a corda não solte. E aí. Você vai ajeitando a corda aqui, ó. E eu gosto sempre de apertar ela. Para ajudar. A colar. E você vai fazer esse processo. Até chegar ao tamanho que você quer. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Coloca um excesso de cola. Na corda. E vai, ó. Colando. Segura. Para a cola fixar na corda. Você vai fazer esse processo todo ao redor. Até chegar no tamanho que você quer. Olha como ela fica muito bonita. Eu vou fazer ela. Num tamanho de 35 centímetros. Que é um tamanho ótimo para suplar. E aqui eu posso usar. Para café da manhã. E uma mesinha no almoço. A cola quente, gente. De preferência usar ela na cor transparente, viu? Que hoje no mercado aí. Você consegue achar ela em várias cores. Aqui, gente. Para finalizar ela. O que é que eu faço? Eu pego a estilete. Eu vou cortar. Com a estilete. Que eu acho que é melhor. Aqui. Vou grudar ela aqui. Aqui a pontinha. Para a prança não soltar. Devagar. Para a cola não te queimar. E vou preencher com cola. Vou segurar. O mesmo processo. Está vendo? A cola. Para ela segurar. Prontinho. Ela está pronta. E fica linda na mesa. Fica um suplar bem rústico. E combina com tudo, né? Para ser sua cor crua. Fica muito bonita. Lembrando que eu usei o tecido. Na cor terracota. Corda de cinzal. 10 milímetros. E eu comprei ela na Shopee. Achei muito em conta. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Comente. Compartilha aí com os amigos. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar de fazer esse suplá. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Obrigada.